Agora nós vamos conversar ao vivo com a Leda Garcia, a Leda é pecuarista que de Três Lagos estava à frente da organização do leilão em prol do Hospital do Amor de Barretos e hoje ela veio prestar contas, né? No ano passado a Leda esteve aqui falando a respeito do leilão que estaria acontecendo e hoje é o momento da gente prestar contas desse leilão. Leda, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, muito obrigada por esse espaço, é sempre bom estar aqui com vocês. Leda, vamos falar um pouquinho do resultado desse leilão, superou a expectativa de vocês, qual é o resultado? Ana, foi muito bom em valores, porque a gente tem que considerar que o hospital atende muitos Três Lagoenses, né? E então eu acho que o resultado refletiu isso, porque a sociedade se envolve e todo mundo quer e faz questão de ajudar, né? Então realmente o resultado superou as nossas expectativas. Qual foi a arrecadação? Foi R$ 500,00, vou dar uma olhadinha na minha cola, né? Porque eu não lembro, mas mais de R$ 550 mil. Uhum, foi a arrecadação. Exatamente R$ 556.976,63, sendo que com o leilão, que são as prendas e os animais que foram leiloados, através do RCN e através da Rural Play, né? Que é a plataforma na internet, foram R$ 491.820. Aí tivemos o convite do almoço, que foi feito por vários chefes que vieram de fora, capitaneado pelo chefe à mão. Foi um sucesso, quem esteve lá pôde degustar das delícias, né? Que eles fizeram, todos doaram, né? O seu cachê. O almoço gerou R$ 20.080 de receitas. Nós tivemos doação em dinheiro, porque a plataforma virtual, ela permite isso. Então, muita gente que acessa pelo YouTube, pela internet, acaba se comovendo, acaba querendo ajudar. Então, essas doações em dinheiro totalizaram R$ 48.970. E outras receitas, que eu digo, como que docinho que foi vendido na hora lá, um monte de... O manjar da rede, que a rede faz para vender lá, que é delicioso, faz um sucesso. Várias outras receitas geraram R$ 10.464. Então, totalizando um total de R$ 571.334. Foi a melhor arrecadação, Lina, já? É, nos últimos anos. É, foi sim. São 16 anos, né, Ana? Que minha mãe foi convidada a coordenar o leilão aqui, há 16 anos atrás. E desde então, só tem sido uma crescente. Porque o hospital também está cada vez mais evoluindo, melhorando, sempre com a tecnologia de ponta, né? Que o presidente, o diretor do hospital Henrique Prata vai buscar onde for no mundo, né? Capacitar seus médicos para atender a população de Três Lagoas, de Selvíria, de Brasilândia e de todo o Brasil. Exatamente. Só de Três Lagoas, Lida, no ano passado, você estava me falando que foram vários pacientes daqui atendidos no Hospital do Amor de Barretos. Isso, a gente tem aqui o valor de pessoas, o número de pessoas. Só de Três Lagoas foram 258 pessoas, totalizando 2.051 atendimentos, né? Foram feitos de Três Lagoens. Daí ainda tem aqui em volta, Selvíria, ó, para você ter uma ideia, foram 262 pessoas atendidas em Barretos. E foram 848 atendimentos. Então, se você for computar a região, são 3 mil atendimentos, né? É bastante atendimento, né, Lida? Às vezes as pessoas, a gente sabe que o Hospital de Barretos é referência, enfim, no mundo, né? E às vezes as pessoas colocam, ah, mas por que não ajudar o hospital da sua cidade? E é importante a gente explicar isso, até para as pessoas mais leigas, que às vezes não têm conhecimento, que aqui, às vezes no hospital, não têm todo o atendimento que tem no Hospital de Barretos, que é uma referência no tratamento contra o câncer, né? Exatamente. É um hospital especializado, né? E que tem todos os tipos que existem de tratamento, de... As máquinas de exame, essas coisas de altíssima tecnologia, radioterapia, né? Então, realmente ele faz a diferença e para quem não pode, né? Às vezes, ter esse custo na saúde de um tratamento de câncer, que é caríssimo, né? Então, lá, além da pessoa ter o tratamento, quem não tem condição, ela também tem todo um suporte psicológico, de um abrigo, um lugar para ficar, de alimentação. Então, lá é um lugar muito completo, que eu acho que todo mundo sente muito prazer em ajudar lá. Acho que por isso que o hospital está de pé, porque é a união de um Brasil todo. É verdade. Exato. Mas também ajudamos aqui, sempre quando dá para ajudar, a gente está junto, né? Nos leilões e alguma coisa aí de eventos em prol das instituições de saúde daqui. E agora tem a rede também, né? Nós vamos participar, vamos doar uma cabeça. Tem o leilão da rede aí no final do mês, né? Exato. E é, eu acho que todo mundo dando um pouquinho, é assim que a coisa acontece, né, Ana? Quando a sociedade está junta, é diferente, né, Leda? É, a gente vê a diferença. A união faz a força. Faz mesmo. Obrigada, viu, Leda, pela sua presença. Eu que agradeço. Eu quero só aproveitar a oportunidade para já convidar todo mundo. O leilão esse ano vai ser 4 de dezembro de 2022, sempre num domingo, né? E o formato, eu acredito que vai continuar o mesmo, porque deu certo, né, Leda? Então, deve ser misto, meio virtual, né? E também algum almoço, alguma coisa que a gente sempre gosta de fazer para o pessoal que vai prestigiar. Bacana. Obrigada, viu, Leda? Beijo para todo mundo, Ana. Obrigada a vocês.